E olha só onde eu estou aqui na cidade de Espigão do Oeste, onde onde ao vivo está rodando o estado mostrando tudo o que acontece de cultura e esporte, tudo o que é bom no estado de Rondônia, você vê aqui no Rondônia ao vivo. E hoje a gente vai mostrar a quarta etapa do campeonato estadual de motocross, um dos maiores e melhores campeonatos do Brasil. Grandes atletas aqui de Rondônia estão indo para fora e sendo reconhecidos no mundo inteiro nesse esporte chamado motocross. E você vai ver agora nessa matéria. Vem comigo! Deputado, conta pra gente como que é a emoção de ver esse espetáculo de volta no estado de Rondônia. Ah, é gratificante demais. A gente que tem um trabalho prestado aqui nessa regional, nós ouvíamos muito a vontade de quem é um amante do esporte de que o motocross, etapa estadual, acontecesse aqui. Espigão sempre foi muito forte nesses eventos e a gente tinha mais de 10 anos sem acontecer uma etapa aqui. E nós iniciamos um trabalho no ano passado com o Alimero, com todos os pilotos, pra que a gente incluísse a cidade de Espigão do Oeste no calendário. E deu certo, hoje tá acontecendo a quarta etapa, né, pleno 30 de junho e a cidade assim lotada. E agora estamos aqui com o prefeito aqui da cidade, ele que colaborou e apoiou esse grande evento, claro. Prefeito, como é que é ter de volta esse grande evento aqui na cidade, que já me falaram que era um dos maiores do Brasil aqui, né, o campeonato estadual aqui de Rondônia aqui na cidade. Como sempre, contagiante, é de arrepiar. Eu vi hoje a adrenalina no público, os pilotos bastante treinados. Eu tô aqui com minha família e quero convidar as pessoas pra virem conhecer Espigão. Vem aqui nos nossos eventos. Nós temos o Café Comilho, que é uma das maiores festas do interior do estado. Motocross, Expo Oeste e muito mais. Espigão do Oeste, tá te convidando, vem pra cá. Esse evento de hoje, o Motocross, há 14 anos não acontecia aqui em Espigão. E hoje o povo tava com saudade, o povo veio, prestigiou. E estamos aqui muito felizes, arrepiados. Foi demais, foi um show. Ó, muita gente não fala com a primeira dama, mas eu vou falar. Vem aqui, primeira dama. O que você achou, pai, pra mim, que você achou desse evento, essa volta? E voltou com tudo, né? Um sucesso, né? É muito bom a gente ver a população feliz, né? Com o retorno desse evento, que sempre foi uma marca registrada desse Espigão do Oeste. Muito sucesso. E estando agora retornando elevado, né? Alto nível. Isso é muito bom. Vem juntar forças, né? Com as outras festividades que nós temos. Como já foi falado, Café Comilho, o Natal, o Ano Novo. Sempre tem alguma coisa. Venham pra Espigão, venham conhecer. Um, dois, três, vem pra Espigão. Olha só o que a gente encontrou aqui, a galera da CETUR. Estão representando aqui o secretário, meu amigo aí, que não pôde vir hoje, mas a CETUR tá aqui, sempre apoiando o esporte, a cultura do estado de Rondônia. Como que é pra CETUR estar vendo a volta do grande evento de motocross do estado de Rondônia, né? Um grande campeonato. Como que é pra CETUR colaborar com a volta desse grande campeonato? Então, pra nós, assim, é um motivo de muita alegria, né? Estamos lisonjeados em estar aqui representando o governo do estado de Rondônia, através da Secretaria de Turismo, né? Em nome do nosso superintendente, Juvan Pereira. É uma grande honra. Estamos lisonjeados com esse evento. Tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Agradecemos ao deputado, né? Pelo apoio, pela contribuição com o estado. Isso é excelente. Bastante trabalho, né? Nada é fácil. Aqui eu tive bastante dificuldade pra chegar no que não montar toda a estrutura, né? Mas graças a Deus tá dando certo. Quero aí agradecer o governo do estado de Rondônia, a CETUR, a pessoa do Juvan, que vem em parceria aí, ajudando a acontecer esse evento, o governo do estado de Rondônia. O Cássio colocou a emenda aqui. Quero agradecer os apoios aí, Rondônia Ao Vivo, a DFM, a Antena Hits, o Vailracha, que a gente divulga. Quem queira acompanhar, gente, segue a Limeros no Instagram, no site, tá? A transmissão ao vivo aí pela Esporte Amazônia, né? O motocross, a gente tá trabalhando faz muito tempo pra chegar nesse nível e graças a Deus tá dando tudo certo. Essa é uma festa popular, é uma festa que você percebe aqui que tem criança, a família tá aqui. Então isso aí é bacana, isso é bom. O lazer, a cultura, o esporte faz parte. Eu acho que tá de parabéns à prefeitura, o deputado Cássio Góes, parabéns à população, os organizadores aqui dessa grande etapa, que não é só no Espigão, é no estado de Rondônia como um todo. Uma está de parabéns à toda a população que está sendo presenteada, principalmente aqui no Espigão. O município de Espigão sempre foi a capital do motocross, né? Sempre foi. Então, parabéns, festa bonita. Eu confesso que toda vez que ele tá na pista, eu tento desviar os olhos, ó. O pai parece que não, né? Ele fica, vai, vai, vai. E a mãe fica, meu Deus, não pula, não pula. Eu já tentei de várias formas ele parar com o esporte, mas ele gosta. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que é pelo pai e pela mãe, mas não, é por eles. Eu fiquei treinando aqui em Espigão, doeste, aí eu fiquei treinando aqui. Fiz 40 minutos na pista, queria dar mais 20 pra inteirar uma hora. Eu treinei muito, tá dando chicotão na curva e vamos ver na próxima, né? Nas quedas, a mãe dá aquela acelerada no coração, mas a gente ora toda vez que ele vai no foguete ali, a gente pede oração pra Deus e livrando ele todo mal, mas dá aquele sustinho, né? De vez em quando. É, eu corro faz dois anos e a sensação é muito boa, principalmente na hora que a gente vai saltar, que é ver aquele ventinho. E pra fazer a curva também é muito, muito legal. É legal acelerar a moto bastante e é bem divertido andar em motocross. A maior satisfação é a gente saber que o filho gosta do mesmo esporte que a gente gosta e o que a gente pode fazer pra apoiar ele nesse esporte é tudo que a gente tem, a gente dá o sangue, porque é caro, tá? Daí hoje em dia a gente não tem patrocínio pra poder tá fazendo esse tipo de esporte. É o sangue da gente que a gente vai correndo atrás. Ah, é muito bom ter a participação do seu pai e da família. E tá aqui no motocross que é muito bom também, ficar andando aí na pista, fazer sua diversão, realizar seu sonho. Meu sonho era desde pequeno, ficava andando de bicicleta nas pistas. Aí graças ao meu pai eu consegui realizar meu sonho e ter minha moto e conseguir andar. Cara, o Adeu tá de parabéns, ele e a equipe, entendeu? Passou uns anos sem prova e aí agora, depois da pandemia, vem engrenando de novo e graças a Deus, tá tendo um campeonato muito bom e espero passar ao que era antigamente. Bom, eu só tenho a agradecer o carinho de todo mundo que tem esse carinho enorme por mim e eu quero ver todo mundo junto aqui no motocross, isso é muito bom. A galera, esse carinho que tem por mim, isso só me incentiva mais a andar de moto e isso é maravilhoso.